E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo pra vocês de Cities Skylines aqui na nossa Halldere. E olha que bacana o trilho de trem ali pelo lado. Pois é, hoje começando aqui com um passeio em primeira pessoa, saindo lá de cima, indo até a cidade baixa, mostrando um pouquinho pra vocês. E essa cidade tá muito legal. Antes de começar a gravar, eu tava fazendo alguns ajustes na cidade, arrumando coisinhas pequenininhas. E nesse meio tempo, nosso zoológico finalmente chegou no level 5. Então a gente vai poder trabalhar com ele e também levar a nossa ferrovia até lá em cima, pra poder trocar o nosso terminal de carga ali de baixo e levar ele junto ao aeroporto. A polícia passou correndo, não por esse lado. Passa pela esquerda, não pela direita. Olha só a nossa petrolífera aqui do lado. Cidade ao fundo. Que bacana tá isso aí. Essa visão assim em primeira pessoa sempre é muito legal de se ver. Vamos acompanhar um pouquinho a trajetória aqui dessa vozinha. E ver um pouquinho a cidade por outro ângulo. A gente tá tão acostumado a ver de cima. Vamos ver agora ela aqui ao nosso nível. Olha que legal. Olha ali a garagem dos bondes ali. Ele vai sair aqui, não. Vai continuar pela autoestrada, vai sair aqui na próxima. Vai entrar pelo lado de lá. Então ele vai pra cidade, vai pra aquela parte do fundo lá. Muito legal. Olha que bonita tá a decoração aqui com árvores. Vai subir. Olha o nosso bonde ali do lado, o trilho dele. Vai passar pela aquela avenida central, onde a gente tem lá o bondinho andando lá na frente. Tipo o metro aqui do porto. Muito legal, muito legal. É gente, cidade cresceu, cidade cresceu. E eu não vejo a hora de poder fazer outra cidade. Só que dessa vez mais planejada. Pra tentar fazer, corrigir alguns pequenos erros. Que talvez eu possa ter cometido aqui nessa cidade. Pelo fato de ter que esperar tanto pra fazer algumas coisas. Mas ó, cidade tá funcionando. Trânsito, trânsito tá de boa. Muita gente, Camel, atrapelou, atrapelou o peão. Ó, pá, se não pode. Muita gente andando de bicicleta. Transportes públicos funcionando muito bem. E isso que é legal de ver numa cidade. A evolução. Como a gente começou. E como a gente conseguiu chegar. Ó, avião de carga decolando lá do nosso terminal. Legal, muito legal. Muito legal mesmo. Essa cidade aqui vai deixar a história. Mas já que nós estamos aqui, paramos aqui no Distrito da Diversão. Vamos subir um pouquinho mais e vamos vir aqui até o nosso zoológico. Porque eu quero mostrar pra vocês o que a gente liberou chegando no level 5. Então, vamos aqui pro zoológico. Eu liberei os rinocerontes e liberei também os leões. Tá? A minha ideia era não deixar isso aqui tão grande. Porque não vai ter por que o pessoal caminhar aqui, nisso aqui tudo. E sim fazer uma descida aqui em zigue-zague. Colocar mais uma tração aqui. E mexer aqui em cima. Pelo que eu vi, os leões. Nós temos uma passagem no meio. Então, numa dessas, talvez eu possa colocar os leões aqui. E colocar os rinocerontes aqui em cima. O problema é que aqui no fundo o pessoal não passa muito. Eu podia colocar aqui. Dar mais uma ajustada. Ou colocar isso aqui mais pro lado. E colocar os leões aqui. Não sei. Bom, vamos trabalhar. E ver como vai ficar melhor isso aqui no nosso zoológico. Vamos começar então a planeando aqui em cima. Destruindo essa estrada pra poder arrumar depois. Dar uma ampliada nessa área daqui. Pra tentar colocar algumas coisas novas aqui em cima. Eu tentei mover aqui. Não consegui. Temos que expandir um pouquinho a nossa área do zoológico. Aí eu movo aqui. Acho que são os alços pro lado. Pra poder colocar os nossos novos rinocerontes aqui em cima. Eu vou colocar as aves aqui pro fundo. Porque eu quero colocar os leões aqui na entrada. Pra fazer todo mundo já passar pelos leões. Só que a pedra tá no meio do caminho, né? Então vamos tirar minhas pedras preciosas que eu cuido tanto. Colocar aqui no meio. Dar aquela ajeitadinha básica nelas. Pra ficar bem bonitinha aqui. Vamos dar uma decorada de leve. Puxar a estradinha pra cá e ver como vai ficar. Eu acho que fica interessante. Vamos colocar mais umas arborizinhas aqui. Pra arrumar essa parte nova. Só que eu acho que eu posso puxar isso aqui um pouquinho mais pra baixo. E deixar reto. Ó. Acho que assim fica melhor. Claro, tem que dar a reajustada em tudo. Mas tudo bem. Nada que a gente não consiga fazer. Ainda mais acelerado. Pra vocês é rápido. Pra mim é demorado pra burro. Mas o resultado final compensa. A gente ajeita aqui, ajeita ali. Deixa mais bonitinho. E ó. Tá bem bacana. Agora é preparar pra gente fazer o nosso passadiço de descida. Então a minha ideia é fazer um caminho serpenteando aqui a montanha. Eu vou fazer um espiral. Uma descida em S aqui. Aí depois eu puxo pra baixo. E lá embaixo eu junto naquele caminho que a gente já tem. Acho que vai ficar bem bacana. Depois é ajuste fino. Mexe aqui. Mexe ali. Cuida os ângulos. Ajusta direitinho a descida. Não fica nada muito forte. Que o pessoal não consiga subir ou descer. É a parte trabalhosa, tá? Mas eu acho que dá pra fazer algo bem legal aqui. E vai ser uma adição bem bacana. Aqui no nosso zoológico. Porque eu acho que fica bem mais interessante. Que aquele caminho longo. Fazendo lá a curva que ninguém usa, né? E depois é a decoração. Vou pegar mais umas arvorezinhas aqui. E deixar isso aqui mais natural. Já mostro o resultado final pra vocês. Eu acho que agora ficou bem interessante o layout que a gente fez aqui. Então, entrada do zoológico. Aqui nós temos a parte dos insetos. Aqui eu coloquei os leões, então. Pro pessoal poder já passar sempre pelo meio. E ter ali os leões. Vai ser algo muito bem visitado por aqui. O legal é que o leão pode passar aqui de um lugar pro outro. Pode passar por cima do pessoal. Muito bacana. Ó, nosso relatório acadêmico. Já estamos com 2.100 na nossa faculdade. Aí sim, agora tem gente, né? Agora que eu não preciso. Mas tem gente naquela porqueira. Tudo bem. Vamos lá. Deixa crescer a faculdade. Aqui, então, tem os flamingos. E aqui tem as aves. Botei aqui mais no fundo. Cercado pela mata natural. Aqui eu fiz um passadiço. Subindo. Arrumei direitinho depois. Aqui, ó. As curvas estão bem aceitáveis. A inclinação também. Talvez aqui eu pudesse subir um pouquinho mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui nós temos, então, as girafas. Aqui nós temos os alces e renas. Aqui tem os antílopes, né? Aqui os novos rinocerontes. Aqui os macacos. Aqui os visões. E os elefantes. Tá. Tá faltando a parte aquática. A gente não tem água. Eu vou testar depois. Se eu fizer um laguinho aqui e colocar. Ver se funciona. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos testar. Mas tá aí, ó. Zoológico. Cinco estrelas. Vão estar perdendo dinheiro, provavelmente, né? A gente recém fez. Tudo bem. Com o tempo vai começar a vir. O nosso saldo até que aumentou. Nós tava variando ali entre os 33. Já estamos nos 33,500. Então, como eu falo. Dinheiro não é problema. Dinheiro é a solução. O problema é a falta dele. E isso não tá acontecendo aqui. Então, tá bem de boa. Deixa eu aproveitar. Mostrar mais uma coisinha aqui em cima. Eu andei expandindo um pouquinho o nosso distrito da cadeia. Coloquei aqui mais alguns bairrozinhos. Pra tentar chamar um pouquinho mais de gente. Já estamos aqui com 84 mil habitantes. Será que a gente vai chegar no 100? Não sei, não sei. Quem sabe, né? Mas já tem mais uma vida por aqui. Eu vou depois botar árvores aqui. Vou decorar isso aqui com calma. Quem sabe? Eu não sei se eu faço aqui offline ou não. Se vocês gostam de ver. Simplesmente colocar árvores. Não tem muita graça. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Só arborizando, decorando todos esses cantos que a gente tem aqui. Ou se não, eu faço em offline também. E mostro tudo pra vocês. Eu queria muito fazer mais um bairro nessa área. Aqui assim. E finalmente poder levar esse terminal de cargas. Não esse. Esse. O nosso aeroporto de cargas. Sair daqui. E levar junto lá pro nosso aeroporto principal, né? Só que pra isso, eu queria puxar uma ferrovia. E aí, a ferrovia vem por aqui. E não vai pra lá. A gente vai ter que fazer um desvio. Só que eu não quero estragar essa ponte linda que nós temos aqui. Essa ponte aqui tá muito legal. Então, o que eu podia fazer é expandir a cadeia pra cá, né? Fazer um viaduto aqui, ó. Puxar pro lado de cá. Fazer mais um bairro aqui. Ideias, ideias, ideias. Tá, tudo bem. Mas vamos pensar no trem. O trem, ele vem por aqui. Então, eu terei que fazer uma curva aqui. Puxando esse trem pra cá. Eu podia jogar ele aqui por cima. Por trás da cidade. Eu tenho o cabo do bondinho. Eu podia fazer um túnel aqui, então. Ou... Aqui. Aproveitar essas pedras aqui. Fazer uma entrada de túnel pra cá. Seguir reto aqui. Ele vem aqui por baixo. Passa por isso. Sai aqui, provavelmente. O bom seria ele passar por trás dessa rodovia. Você teria que mexer nessa rotunda. E jogar ela mais pra cá. Aí eu podia puxar ele... Aqui. Ou aqui. Ou puxar direto aqui também. E sair já lá. Vamos pensar. Vamos pensar. E vamos expandir essa linha de trem até aqui. Pra gente poder puxar o nosso novo terminal de cargas. O primeiro passo aqui vai ser selecionar os nós aqui. E tentar mover um pouquinho dessa rotunda pra cima. Pra tentar passar o túnel de trem aqui embaixo. Ajustezinhos na estrada. Curvinha pra cá. Curvinha pra lá. Pra tentar ficar algo mais ou menos bonitinho. E tinha um poste no meio do caminho. Tira esse poste daqui. Bota pro meio da estrada pra gente poder trabalhar. O problema de trabalhar com trem. É que pra gente fazer umas curvas assim de junção. É bem chatinho. A não ser que a gente mude bem o ângulo. Eu queria tentar deixar algo mais fechadinho. Pra ficar algo mais bonito. Mas o jogo não permite tanto. Ainda bem que com os mods a gente consegue mais ou menos. Tentar fazer isso e ir ajustando manualmente. Mas nem sempre fica do jeito que a gente quer. Porque liga dos outros lados. Mas tudo bem. Faz isso, faz aquilo. Arruma isso, deleta aquilo. Tenta fazer algo mais ou menos retinho. O problema é que o terreno aqui é em desnível. Então isso aqui ainda complica mais tudo. Mas tudo bem. Nós vamos chegar lá. Nada que com um pouco de perseverança. E bastante dinheiro sobrando pra construir e quebrar. A gente não consiga resolver. Mais ou menos eu vou primeiro fazer o que eu quero. Tentar mais ou menos deixar um ângulo aceitável. Tanto de divisa quanto de altura. Para os três não ficarem pulando aqui. Para os três não ficarem pulando aqui. Quando passarem entre um nó e outro. Mas ó. Não é fácil gente. Não é fácil. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. A gente vai até conseguir. A gente vai até conseguir ajusta aqui, ajusta ali. Mais ou menos a gente consegue chegar num resultado aceitável. Aí eu vou dar uma aplainada aqui. Só que eu tenho uma outra ideia. De tentar selecionar esses nós e baixar ele no nível do terreno. Só que não ficou como eu queria. Aí eu tento baixar pro nível de um dos nós. Pra já tentar forçar uma descida. Olha lá. Aí eu faço aquele ajuste fino. Baixo um pouquinho mais aonde precisa. E eu já tenho aqui a minha entrada do túnel pronta. Aí é só fazer o ajuste fino. Mexer no terreno direitinho. Preparar a área da entrada do túnel. E eu acho que a gente chegou num resultado bem legal. Hora do túnel. Vamos jogar ele lá pra baixo. O problema daqui é como fazer isso. Como tentar deixar uma entrada boa. Porque a nossa profundidade não é tão grande. Então eu peguei algumas pedras aqui do lado. Mas essa pedra é grande. Então eu peguei uma pedrinha um pouquinho menor. Coloquei aqui do lado. Pra tentar fazer mais ou menos uma encosta. Ajeita direitinho pra não ficar nada. Clipando lá na parte do trem. E faz a decoraçãozinha com árvores. Como sempre, eu uso as árvores do próprio mapa. Pra tentar deixar algo bem natural. Nessa parte do meio eu coloco aqui algumas rochas. Tanto as pequenas quanto as grandes. Tento compor algo bem legal pra esse... Essa nossa... Triângulo. Como que eu vou chamar isso aqui? Essa junção. Vamos botar... Essa junção de trens aqui. E eu acho que ficou um resultado bem... Bem satisfatório. O que vocês acharam? Gente... Depois disso aqui é puxar o trilho de trem lá pro outro lado. Fazer aqui por baixo. Eu não vou mostrar isso aqui. Porque não tem muito mistério. O único problema é que nós temos uma linha de metrô. Tá? Que passa bem no meio. Mas eu consigo afundar um pouquinho mais a linha do trem. Passa por baixo do metrô. E eu consigo levar ela de boa até lá a nossa entrada. E depois eu estico ela até lá a nossa rotunda. Pra futuramente sair numa estação de carga. E poder levar direto a carga pro aeroporto. E mais ou menos era isso. Eu já mostro com calma pra vocês. Bom. Então aqui temos a nossa bifurcação. O problema é que trabalhar com trilhos é sempre complicado. Ainda mais trabalhar com trilhos em inclinação. Tá? Então eu acho que o melhor jeito foi botar isso aqui reto. Já afundei aqui. Fiz a entradinha do túnel pra lá. Saída pra cá, pros dois lados. Beleza. Nada muito estranho. Aqui aparenta não estar conectado. Tá? Mas isso aqui é meio chatinho. Tu dá uma mexidinha assim e ele conecta tudo. Tá? Tem que cuidar muito disso aqui. Mas aí desconecta o outro. Mas não é que tá desconectado. É que essa parte aqui é um pouquinho mais alta. Se eu descer aqui, ele tá conectado. Só que tem um pequeno desnível aqui. Mas a princípio as conexões estão todas funcionando direitinho. Na parte aqui onde cruza com o metrô, eu... Deixa eu mostrar pra vocês aqui por baixo. Ó. Eu acabei baixando mais aqui. Então aqui tá passando a mais ou menos 14 metros. E aqui tá passando a 20 metros a linha do trem. Então não tem problema de um cruzar com o outro e se bater por baixo da terra. Tudo bem. O jogo permite. Mas não é porque o jogo permite que a gente vai fazer, né? Então aqui tá tudo funcionando direitinho. E eu já trouxe o nosso trilho até aqui. Pra gente poder puxar uma rua e colocar o nosso terminal de carga. Que eu acho que a gente já podia aproveitar e fazer isso agora, né? Eu só queria entender por que tanto carro vem até aqui. Utilizar essa rotunda pra fazer o retorno. Se eles podem simplesmente vir por aqui. Entra aqui. Vira pra cá. Cruza essa rotunda. Entra aqui. Pega essa próxima saída aqui. Vem pra cá e sai aqui. É tão mais rápido fazer isso. Mas o pessoal prefere vir até... Olha só. Esse boca aberta vai até lá fazer o retorno. Se ele podia ter feito aqui, ô. Animal de botas. Mas tudo bem. Então assim, ó. Vamos fazer inicialmente um teste. Vamos colocar aqui as estradas. Bota uma estrada normal aqui. Essa aqui mesmo. Vamos botar aqui pro nível do solo. Deixa eu só puxar ela. Como é que eu posso puxar? Vamos pensar. Gente, eu confesso que eu buguei. Porque eu achei que eu tinha separado um espaço grande. Mas o espaço não é tão grande assim. Mas eu tive uma ideia. Eu quero fazer algo totalmente diferente disso. Só que pra isso eu vou ter que mexer em tudo isso. Como esse vídeo já deve estar gigante. Eu vou ter que ter cortado um monte dele. Pra ficar dentro de um tempo assistível. Nós vamos deixar pra fazer isso no próximo vídeo. E ver se a minha ideia vai dar certo. Eu acho que vai. Mas tem uma olhada nisso. No que era. E no que vai ser. O nosso grande aeroporto internacional. De Haldério. Gente, por nós era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. 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 Tchau.